Música No primeiro dia de Descubra foram mais de 100 escolas participantes e neste segundo dia, sexta-feira, a circulação de estudantes permanece intensa aqui no pavilhão central que concentra todos os cursos da Universidade Federal de Santa Maria e as principais informações para os estudantes decidirem o seu futuro mas não são só as atrações aqui de dentro do pavilhão que estão movimentando o Descubra a Ana Kelly vai nos contar o que está chamando a atenção do público fora do pavilhão central Pois é, Karine, um dos espaços que mais chamou a atenção da gurizada aqui do lado de fora é o Vibe Descubra, o local onde toca música para o pessoal dançar durante todo o dia e também a gente tem a Praça de Alimentação, a Rua das Artes com apresentações e performances artísticas organizada pelo Centro de Artes e Letras a gente tem também um lonão com shows enfim, um espaço super agradável para recepcionar os visitantes aqui no Centro de Eventos e agora a gente vai acompanhar a movimentação do dia Música e a gente vai acompanhar o Paisagismo do Colégio Politécnico eu estou aqui com o coordenador do curso, o professor Marcelo professor, como é que foi feita a decoração do Descubra? olha, a ideia da decoração, ela é concebida com no mínimo seis meses de antecedência a partir do projeto da decoração, a gente começa a fazer o cultivo juntamente com os alunos do Tegro e Paisagismo o pessoal também do paisagismo da universidade, da cidade universitária estagiários e bolsistas então, são várias pessoas que acabam se envolvendo na decoração e principalmente na produção das plantas então, tudo que vocês podem notar que está sendo trabalhado aqui no paisagismo do Centro de Eventos para receber os alunos que vêm de todo o Rio Grande do Sul é uma produção do setor de floricultura que é um laboratório prático do curso técnico em paisagismo do Colégio Politécnico então, aqui é tudo produzido pelos nossos alunos e quais são as plantas que foram utilizadas na decoração? aqui nós temos uma gama de plantas desde as forrações anuais cravina, repolo ornamental, amor perfeito, petunias temos também bromélias tem a 11 horas tem a samambaia temos brinco de princesa então, são mais de 50 espécies que são utilizadas na ornamentação e na concepção do projeto isso aí é um projeto que envolveu bastante pessoas e também, esse ano, a gente teve o objetivo de trabalhar com muito material reciclável então, se vocês forem notar nós temos mais de 1.400 paletes reutilizáveis que era para ir para o depósito de lixo nós conseguimos, juntamente com o pessoal da construção civil os marceneiros a trabalhar com eles a refazê-los e para alcançar o objetivo que era fazer aquela parede de paletes lá na entrada do parque de exposições então, para receber o pessoal que chega aqui de forma bem colorida e para que sintam-se à vontade no Descubra e esse aí que eu acho que é o maior objetivo do Descubra é fazer com que os alunos que possam vir e ingressar sintam-se à vontade e sejam bem acolhidos na universidade Muito obrigada, professor Marcelo Obrigado Música Música O curso técnico em paisagismo do Colégio Politécnico da UFSM também está oferecendo oficinas aqui no Descubra eu estou com a Elaine que é técnica em paisagismo da floricultura Floresce do Colégio Politécnico e ela vai explicar um pouquinho para a gente sobre essas oficinas Professora, fala um pouquinho sobre as oficinas que vocês vão oferecer Bom dia, estamos presentes aqui então no Descubra o FSM 2016 com a Floresce a Floresce é a floricultura escola então do Colégio Politécnico e tem como objetivo propiciar aos seus alunos o maior conhecimento e prática a respeito dos conhecimentos adquiridos durante o curso nós estamos aqui proporcionando minicursos para os interessados em arranjos florais a questão de harmonia de cores, a questão de proporcionalidade, durabilidade de arranjos também temos o aproveitamento, o Faça Você Mesmo onde passamos algumas dicas de como aproveitar objetos, recipientes, utensílios que existem em nossa casa, que poderiam ser descarregados e em vez disso são utilizados para fazer belos arranjos Senhora, pode mostrar para a gente algum desses, um exemplo? Podemos aqui também, as garrafinhas de vinho e de outras bebidas podem servir de recipientes muito bonitos, chamados por nós de vasos e podem compor arranjos simples e bonitos temos também de azeite, temos canecas, garrafas que podem ser trabalhadas com cordão temos então vários utensílios de cozinha que podem ser utilizados nessa atividade, nessa composição E na harmonização das cores, quais são as cores que a gente pode escolher para montar um arranjo bonito? Bom, nós podemos partir, primeiramente, da cor, a cor da flor que nós temos a partir da cor da flor, nós vamos procurar os cachepôs, os papéis, os chamados sujinhos adequados para essa composição nós temos um disco de cores, onde nós analisamos as cores que vão estar de acordo para formar nessa harmonia temos também, assim, a possibilidade de alterar essas cores, fazer uma variação conforme também o que a pessoa, às vezes, gostaria que fizesse, que seja feito no arranjo O Descubra UFSM tem diversos estandes mostrando o que tem de melhor em cada curso da UFSM mas esse ano a gente viu vários estandes com atrações diferentes, né, Thay? Sempre tem os diferantões, né? Vamos dar uma volta e descobrir o que tem de novo por aí? Vamos! Nós estamos aqui no estande da Engenharia Acústica, que é um curso bem recente aqui na UFSM surgiu em 2009 e apenas em 2014, foi reconhecido pelo MEC e nós vamos conversar com a Ana Paula porque a gente viu aqui que tem uma atividade bem interessante para o público que está descobrindo a UFSM Então, Ana Paula, eu queria que você explicasse para a gente o que é esse boneco aqui a Sofia, né, vocês apelidaram e nos explicasse como funciona e por que vocês tiveram essa ideia Então, é a nossa Sofia, como a gente gosta de chamar ela e aqui a gente está simulando um pouquinho a realidade virtual e como ela funciona assim como nos videogames, quando a gente joga, coloca o fone e simula toda uma ambientação ela está aqui para isso Então, se você puder experimentar Pode ser, vamos lá, Thay, vai ser a nossa modelo hoje Pode colocar Agora, eu vou... agora a tua representação é a Sofia e tu vai me escutar como se estivesse na posição dela Então, quando eu falo baixinho assim no teu ouvido tu consegue me escutar bem? Agora, se eu vou pro... se eu viro ela se eu falo no outro lado A mesma coisa se eu coloco a mão em cima da tua cabeça ou a mão no teu lado Consegue sentir a diferença? Sim É, exato Essa é a representação da Sofia, assim o que a gente quer trabalhar é essa realidade virtual que a gente consegue montar Aqui tu está me enxergando mas se tu não tivesse a gente podia criar todo um ambiente para ti só com esse arranjo de microfone se tu está aqui nela Nossa, muito legal Thay, como é que é a sensação? Parece realmente que ela está do meu lado falando aqui é bem engraçado E como que está a procura do pessoal aqui pelo estande de vocês? Está bem... o pessoal está procurando bastante a Sofia chama bastante a atenção o pessoal olha de longe quer saber como funciona e isso é muito legal porque o nosso curso é um curso novo então o pessoal não conhece muito então a gente gosta bastante de falar com os alunos falar com quem está interessado para nos apresentar, né? Para eles Aqui ainda no stand do Centro de Tecnologia a gente veio conversar com a Liege aluna do curso de Engenharia de Telecomunicações ela está apresentando aqui para o Alisson o que o curso pode oferecer, né? Vamos ver o que ela tem para mostrar Então pessoal, boa tarde bom dia na verdade eu estou aqui com o Alisson e vou explicar para ele assim que eu faço Telecom esse curso foi criado há um ano e meio aqui na universidade é um curso novo mas que assim abre muitas portas para quem fizer ele então faça um Telecom eu falo isso para todo mundo Aqui a gente tem o Nano Satélite que foi desenvolvido por um laboratório da UFSM que é o Instituto Nacional de Pesquisa Espacial esse é uma réplica real de tamanho real do satélite e a Telecom, por que tem um satélite aqui? porque a Engenharia de Telecom capta sinal, transmite sinal então por isso que a gente trouxe esse satélite aqui a gente tem o espectro de onda que a gente recebe o sinal aqui tem uma antena, certo? aqui tem o walkie talk e um rádio amador então a gente quando liga o walkie talk a gente consegue receber todo o espectro de onda recebido aí pelo sinal mandado pelo walkie talk pelo visto o Alisson está interessado já tem certeza que é esse curso que tu quer fazer? sim, eu estava entre elétrica e telecomunicações acho que vou ficar acabando com telecomunicações eu vi que vocês estavam interagindo aqui com o walkie talk pode mostrar para a gente como é que funciona? aqui então, eu vou falar alguma coisa e vai aparecer o espectro de onda da minha fala que vai ser transmitida para ele por esse walkie talk, certo? olá, olá, alô, certo? aqui então é o espectro de onda, ok? é um experimento básico, sabe? mas reflete um pouco do que a gente estuda na UFSM que é basicamente antenas ondas, né? em geral ondas de televisão de celular, né? enfim é esse tipo de coisa que a gente trabalha agora nós estamos aqui no estande de música e tecnologia e nós vamos conversar com o Matheus ele é um dos acadêmicos aqui que está explicando para a galera como que funciona, né? essa mesa de áudio que vocês têm aqui e também sobre o curso Matheus, então eu queria que você explicasse o que vocês estão mostrando aqui para a galera que chega e também como que está a procura do pessoal tem bastante gente interessada? bom, a gente trouxe dessa vez aqui para o Descubra a questão da produção de áudio como um processo, né? como que a gente chega desde a pré-produção de áudio na escolha dos instrumentos na escolha dos microfones e como isso funciona a gente trouxe essa mesa de som hoje para exemplificar um processo de sonorização ao vivo um pouco bem reduzido bem menos tenso do que um evento real seria para nós mas para trabalhar com essa questão de sonorização quando a gente tem uma banda quando a gente tem um evento ao vivo essas coisas elas precisam estar harmoniosas elas precisam estar em harmonia os instrumentos precisam ter um balanço entre si e é isso que a gente tenta mostrar um pouco para eles mostrar que como a gente sempre tem resultado como a gente sempre tem acesso ao resultado final que no caso é uma música uma produção audiovisual a gente muitas vezes não percebe que isso pode ser separado em camadas por exemplo, a bateria, a guitarra, a voz e tudo isso nos dá um controle individual e é um pouco disso que a gente quer mostrar quando a gente vem aqui no Descubra e eu acho que a gente está tendo uma procura muito legal até porque com toda essa parafernália com todos esses equipamentos chama um pouco de atenção e isso é muito legal porque a gente atrai pessoas que nunca nem imaginavam que esse processo existir e também traz pessoas que muitas vezes não estão nunca pensaram, nunca cogitaram fazer música mas que através desse dever isso pensam, bom, mas isso também é legal isso também pode ter um mercado porque muitos desses jovens a maior preocupação deles é tá aí o mercado se eu fizer música eu vou ficar pobre e tu tem que dizer, não, existem alternativas é um pouco disso que a gente tenta trazer aqui e aqui então nessa mesa nós temos de novo a nossa repórter Thaynara sendo a cobaia aqui da nossa reportagem e ela está descobrindo um pouco então, né, Thay o que eles estão mostrando aqui Matheus, então, explica pra gente aqui o que é essa mesa tem muitos botões, muitas luzes a gente não entende muito bem, né muitas vezes as pessoas chegam pra nós nos perguntando tá, mas como é que vocês entendem todos esses botões e eu brinco bom, são cinco anos de faculdade tem que servir pra alguma coisa basicamente a gente tem os oito canais, né como se fosse uma banda saindo dessa interface de áudio passando pra saída dessa mesa de som nessa mesa de som, então a gente tem o controle de alguns canais separados onde a gente pode fazer a mixagem desse som aqui, por exemplo, a gente tem a bateria as guitarras, as vozes e o baixo e isso nos dá um controle individual onde a gente pode tirar e acrescentar as coisas e assim as pessoas conhecem um pouco mais esse processo de colar as coisas e criar um produto final tá, e aí, tá conseguindo escutar um instrumento de cada vez? tô, ele tá baixando aqui agora agora é o baixo é baixo? violão? só parou de cantar agora oh, muito legal, sério eu queria ter uma mesa dessas tô me sentindo DJ aqui hoje então tá, a gente aprendeu um pouquinho sobre a produção de uma música e como eles juntam cada instrumento aqui no curso de Música e Tecnologia a gente tá aqui com o Eduardo e com a Bruna representando a unidade de pronto-socorro do USM e eles vão falar um pouquinho pra gente o que eles trouxeram de diferencial pra galera conhecer e aí, Eduardo, o que vocês trouxeram aqui? então, pegando a estatística que a maior parte das paradas cardiorrespiratórias acontecem fora do ambiente tutelar e aqui a gente tá recebendo várias pessoas a ideia é ensinar um pouquinho das técnicas de reanimação cardiormonar para leigos ou até profissionais da área de saúde que não praticam todo dia então, medidas simples como reconhecer uma parada cardiorrespiratória em adulto e crianças acionar o socorro iniciar as compressões são elos primordiais de suporte à vida pra qualquer pessoa e esse é o nosso foco aqui e a gente tá tendo bastante trabalho graças a Deus e o que os alunos estão achando dessa atividade? ótimo, né? porque estimula bastante é algo prático a gente consegue interagir com eles eles vêm com uma visão totalmente errada que eles têm da televisão de filmes no sentido educativo o que que isso faz? eles conseguem palpar aquilo que eles vivenciam em televisão muitas vezes e a angústia de salvar uma vida então, é muito propício pra eles e facilita, né? salvar uma vida também vamos mostrar então pra galera como é que funciona a Marina aí vai ser a nossa coadjuvante vamos lá então vai chegar na cena vai estar o paciente lá ou um familiar teu ou alguém conhecido tu vai chamar vai chamar fulano, fulano não responde vai lá, pode fazer fulano não responde e aí, o que que tu vai fazer? vê se ela tá respirando tá? não tá respirando vamos ver espansão abdominal não tem vai ver se tem impulso tá? isso não tem impulso não tá respirando não tem espansão abdominal o que que tu vai fazer? entre os dois mamilos no osso externo tu vai começar as compressões tá? vamos lá mas primeiro de tudo o que que tu vai fazer antes? antes de tudo tu vai chegar vai ver a pessoa lá desmaiada o que que tu vai fazer? vai chamar o SAMU vai chamar o bombeiro vai chamar alguém até eles chegarem tu vai ficar fazendo as compressões tá? vamos lá essa região aqui do porto isso a mão em cima tu vai entrelaçar os dedos estica os braços vem mais pra frente e começa as compressões mais forte vamos lá isso mais um dois três quatro cinco seis vai lá quantas que tem que fazer? vai ficar dois minutos fazendo tá? reavalia o paciente vê se tem impulso se tá respirando não tem impulso se não tá respirando tu vai continuar tudo isso até chegar ao socorro né? tu vai evitar que o que o teu paciente tenha uma morte cerebral ele vai ter com as compressões tu vai tá mandando sangue vai tá mandando oxigenação pro cérebro então tu vai evitar que ele tenha uma lesão cerebral tem quatro minutos ele não pode ficar ele pode ficar sem a sem oxigenação depois disso ele pode vir a ficar com uma lesão cerebral ficar vegetando ficar tá? assim tu pode salvar uma vida tem que fazer bastante força é barbada o ideal seria comprimir de 5 a 6 centímetros numa velocidade de 100 a 120 por minuto muitas vezes você perde com isso então a gente orienta comprimir rápido e forte se a gente comprimir muito devagar isso não gera um efeito se a gente comprimir muito, muito, muito rápido também atrapalha porque o coração funciona como uma bomba ele comprime e relaxa se a gente só comprimir ele vai ser um coração seco então tem que ser um ritmo que fique ali em torno de 100 a 120 e é treino na verdade a gente pode até orientar alguém por telefone mas nada como praticar num boneco uma simulação que faz toda a diferença lá na frente com o paciente e aí Marina aprendeu? acho que sim né espero que consiga ajudar alguém um dia se precisar os três principais elos do suporte básico de vida é reconhecer a parada acionar o socorro rapidamente e iniciar as compressões o que acontece as pessoas o socorro às vezes demora a gente às vezes comunica todo mundo familiar, vizinho para depois chamar o socorro e isso fique bem claro as compressões do suporte básico de vida não é algo da enfermagem da medicina é para todos todos devem saber fazer mediante as estatísticas que eu falei no início a maior parte das paradas cardiospiratórias acontecem fora do ambiente do trabalho então pode ser com pai com tio, com avô ou até um desconhecido numa fila de banco pode acontecer e quem ficar fazendo isso aqui vai salvar a vida do paciente fica aí o recado então né obrigada pessoal a gente aprendeu como salvar a vida de um adulto né agora o Eduardo está com um bebê aqui o que acontece o que a pessoa precisa fazer se o bebê se engasga então tá primeiro passo na criança a gente tem primeiro ela é a prevenção prevenir que isso ocorra mas isso às vezes acontece então se a criança engasgou tanto faz nessa idade de 0 a 1 ano se for líquidos ou sólidos a manobra de desengasgo é a mesma que é o seguinte viu que a criança está lá ficando roxa cenótica balbuciando o que eu vou fazer usa o antebraço como superfície rígida a criança vai estar se debatendo apoia ela entre o tórax e o braço e visualiza as vias aéreas visualizou algum corpo estranho bem na cavidade oral superficial não tem problema de lateralizar e fazer a varredura disso agora quando esse objeto está mais profundo se eu tentar pinçar eu posso empurrar mais ainda né e lesionar essa criança e engasgar mais ainda então o que eu vou fazer com o dedo indicador e polegar eu vou segurar pelo queixo essa criança e vou trazer para o meu outro braço reparem que a cabeça deve estar mais baixa que o resto do corpo e eu não devo fechar as vias aéreas entre as escapas eu vou dar cinco tapas para baixo e para frente um, dois, três, quatro, cinco pode ser que nesses tapas no primeiro tapa eu já consiga fazer esse objeto ser expirido se isso não acontecer após os cinco tapas eu seguro novamente pelo ocipital pela cabeça da criança trago para o outro braço cabeça mais baixa que o resto do corpo osso externo linha dos mamilos vou fazer cinco compressões com dois dedos um, dois, três, quatro, cinco é importante ressaltar que essas compressões não são para o coração são para a região torácica aqui tem ar e eu vou estimular para que isso saia para as vias aéreas porque o coração não parou ainda até quando eu vou fazer isso? até essa criança vomitar e começar a chorar que é ótimo ou ela perder totalmente a consciência daí eu vou tratar com uma parada cardiorrespiratória agora a gente veio aqui para o cetismo onde a gente encontrou a Rihanna e a Beyoncé que são dois projetos dos alunos da eletrotécnica do cetismo o Carlos e o João vamos explicar um pouquinho então sobre esses dois projetos que eles realizaram e também sobre esses apelidos que vocês deram que são bem inusitados então esse projeto aqui é o projeto de biologia do nosso curso que é feito no segundo ano e o pessoal que fez eles precisavam fazer uma célula vegetal e para chamar a atenção eles colocaram um pouco das matérias técnicas que seria eletrônica aí o João pode explicar melhor no curso da eletrotécnica ele visa a parte da dominação da energia em que tu aprende tanto o conceito básico do que é energia como controlar corrente tensão tudo isso e também a transmissão e geração dela e é mais ou menos isso também tem um pouco da parte da eletrônica onde no segundo ano tem essa mistura de biologia com eletrônica que daí gerou esses projetos e como que está a procura do pessoal aqui eles conhecem o CETISME sabem que é dentro da universidade o pessoal está vindo mais interessado para ver o que é o projeto o que é da onde que veio aí a gente informa eles sobre o curso para eles se interessarem um pouco mais então tá a gente conversou aqui viu um pouquinho da Riane e da Beyoncé com as luzes de LED e continuando aqui no espaço do CETISME a gente vê muita tecnologia e uma delas chamou a atenção que é um braço robótico o Walter do curso de informática para a internet vai explicar para a gente como funciona essa engenhoca aqui né lá, tudo bom a gente funciona praticamente a base do placar do hino aqui a gente tem uma versão uno e uma mega que seria para projetos maiores a programação dele é tudo feito em C a gente usa a própria plataforma do Arduino que tu baixa no navegador style e tal com isso a gente faz programação faz os cálculos de ângulo para ver os movimentos quanto é necessário para levantar movimentos de base e tal depois a gente faz as conexões nos fios aqui na protoboard e nos motosservos que são os que fazem o movimento nesse aqui a gente está utilizando quatro motosservos um que para fazer esse movimento do ombro aqui outro que vai comandar o cotovelo e um que comanda o braço que seria a garra a ideia desse projeto foi dada pelo professor Flávio Francisco Cato do CETISME em projeto em parceria com o BILAC para o projeto da inclusão com alunos com deficiência física e mentais então eles vão mais à frente fazer oficinas onde eles vão montar essa parte física aqui lá a gente também tem um vídeo onde a gente explica melhor que está no site do nosso curso explica toda a montagem da parte física deles e o que os alunos estão achando desse experimento que vocês trouxeram aqui? a maioria das pessoas vem aqui vem pedindo mais explicações gostam porque é uma coisa que chama atenção na época que movimenta e tal gostam de pegar espuminha puxar aqui e colocar movimentação e aí Marina o que tu achou? nossa eu adorei passar por todos os estandes e conhecer vários cursos diferentes acho que a galera está se divertindo bastante aqui é isso aí eu sou Tainara Elizabeth e eu Marina Forte na cobertura Descubra para a TV Campus depois de tanta diversidade de acompanhar toda a movimentação dos estandes aqui no centro de eventos da UFSM a TV Campus se despede da cobertura do Descubra 2016 todas as nossas reportagens né Ana Kelly nossas entrevistas toda a produção da TV Campus vai continuar disponível no canal 15 da NET também pela página da TV Campus na internet na página da UFSM e nas redes sociais no Facebook e no Youtube e a partir do ano que vem é claro a gente vai estar aqui de novo para acompanhar as novidades as atrações do Descubra 2017 é isso aí Karine a gente se vê lá até mais do Descubra 2017